Quem você era antes? Quem você amou? O que você acreditou? É muito tarde para me perguntar agora. E assim, é porque no City of the Key 2, quando eu joguei, não era um esquema de servidor. Você fazia o seu mundo, geral jogava junto, o mundo era de todo mundo, entendeu? Apesar de ter um rosto, sabe? Antes era o meu mundo, aí você entra no meu mundo, que você faz alien, não importa muito para você, só para mim. Então assim, não sei como é que ficou depois. Um salvo progresso, né? É, no lançamento era assim. Aí é paia. Alien a gente está muito empolgada, né? Sim. Nós encontramos esperança. Em um outro. Precisa? Me ajuda? Estou em torno. Eles estão em todo lugar. Há muito mais do que eu esperava. A galera chegando pra ajudar ela. É sempre... ...be worth it. Undead Labs, né? Não ajuda a nos encontrar a coragem para continuar indo. Para lutar muito. O State of Decay é um jogo que tem muito para evoluir. Sabe, eles têm uma base muito boa assim da ideia deles, mas é um que dá para cumprir bastante ainda. Isso é legal porque tem muitas outras possibilidades, sabe? Eu não te conhecia bem. Sabe o que eu chego pegar na verdade? É. Eu chego pegar porque deu errado no The Day Before. E que a galera queria. Faz aí, pô. Eles têm capacidade. Porque o The Day Before virou um hype gigante pelas coisas que eles prometeram. Então a galera, porra, curtiu aquela merda. Nossa, ele foi um dos maiores flops da história, cara. Não, foi um golpe, né? É golpe, golpe total. Então a gente podia pegar. Por que a galera curtiu tanto aquilo ali que não teve? E a gente faz aqui. Né? É. O que eu tenho? Vamos ver. Bichão. Ninguém se esqueceu. Nós vivemos. Bom, muito legal vamos ver quando é que vai ter isso aí Não, 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 eu ia falar que é um jogo realmente que tem, é o que você estava falando é um jogo de várias possibilidades é um jogo de mundo aberto exploração, é um jogo que você pode se juntar com os amigos e cara, qualquer jogo às vezes você pega o pior jogo do mundo juntou com o amigo, fica divertido e esse jogo não é o caso, é um jogo legal o Redfall era divertido com amigos eu não cheguei nem a jogar com amigos eu joguei com amigos, foi divertido e olha que eu estava esperando um baita jogo esqueci o que eu estava falando Fênix, muito obrigado eu falei do que você estava falando? não, eu esqueci o que eu ia falar porque você falou do Redfall eu comecei a lembrar a merda que é e esqueci tudo o que eu ia falar e não é que nem esses que precisa de amigos para ficar legal ele é legal sozinho isso, não e eu estava falando que tipo eu esqueci mesmo agora já o Adrian Meta mandou 50 reais para o Xbox Series X Special está 600 dólares está no site vamos ver aí o site da Xbox o preço desses Xbox vamos ver deixa eu ver se eu acho aqui bom o o E aí